Pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios, nos novos estúdios do Agro Sertão, a Cássio Brito, que é analista técnico do Sebrae, além de analista técnico do Sebrae, produtor rural. Nós vamos mostrar aqui a Fazenda São Francisco, aqui dentro do nosso programa. E o Galego da Quejeira, que está aqui, é um dos quejeiros seridoenses mais premiados aqui do nosso estado. Primeiramente, Cássio, seja bem-vindo. Adeilton, é uma alegria muito grande estar aqui na CIDES TV. Eu quero dizer que no ambiente do Agro Sertão, eu me sinto em casa, na companhia de um velho amigo, amigo que a atividade quejeira me proporcionou, que é o Galego da Quejeira, do Tenente Laurentino. E compartilhar desse sucesso, ter a honra de inaugurar esse cenário novo. Como eu disse na abertura, vida longa ao programa Agro Sertão, aqui na CIDES TV, com essa audiência maravilhosa, de Curras Novos, a Cari, chegando agora a Santa Cruz. Isso é motivo de muita alegria para a gente. Meu amigo Galego, seja bem-vindo. Opa, Adelson, os ouvintes aí de casa, é uma satisfação estar aqui, né? Vamos falar um pouquinho de queijo, vamos falar um pouquinho do agronegócio, do Agro Sertão, né? Pessoal, por que eu trouxe a Cássio e o Galego juntos hoje no nosso programa? Porque a Cássio tem cabeçado aí, junto com outros profissionais, o melhoramento genético daqui da nossa região do Ceridói, do Rio Grande do Norte, se transformando referência hoje para o país inteiro. E o Galego da Quejeira é resultado desta luta, né, Cássio? O Galego da Quejeira é resultado de uma luta junto ao SEBRAE, junto com você, com os projetos da UDR, para que possa desenvolver esse setor. Isso. O SEBRAE deu início aos trabalhos voltados mais para o produtor rural no final dos anos 90. E aí eu quero saudar aqui a memória do nosso professor Fernando Viana Nobre, um profissional que contribuiu muito com a agropecuária potiguar. Ele, junto com o Célio Vieira, que é o nosso gerente do escritório agora de Corraias Novos, lá atrás eles deram partida nesses trabalhos em prol do produtor rural do estado e da bovinocultura, da caprino-ovinocultura na época. E isso é um trabalho que se inicia desde a assistência ao produtor lá no campo, com as ações de gestão, de monitoramento, de manejo alimentar, sanitário e reprodutivo. E, em paralelo com isso, nós tínhamos a luta em defesa de um ambiente, um ambiente que proporcionasse ao queijeiro, ao produtor de queijo, ter um ambiente legal, seguro, para que as queijeiras pudessem mostrar os seus produtos de forma legalizada e a gente, com isso, proporcionar uma grande transformação para o setor. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui dividindo essa bancada do Agro Sertão com um queijeiro que é um sucesso, um vencedor, um homem que tem uma história muito bonita e que ele é um símbolo disso que nós sempre defendemos. Olha, deixem, chamem o setor artesanal para a legalidade, que eles vão dar uma grande contribuição para o desenvolvimento social, econômico, da região do Ceridó e de todo o Nordeste brasileiro e de todo o país. Eu não tenho dúvida que onde nós temos queijo artesanal sendo produzido, galego, nós temos dinheiro circulando naqueles municípios e temos pessoas felizes trabalhando no campo. Como foi que o galego, o galego é Lucenito Firmin, mas ninguém conhece do Lucenito, da galego, da queijeira. Quando foi que o galego entrou no mundo do queijo e como o galego se vê hoje nesse mundo? Até aí, o galego entrou no mundo do queijo por acaso, né? Mas hoje eu me sinto uma pessoa que conseguiu dar firmeza a esse trabalho que o Sebrae começou nos anos 90, né? O galego, acredito, que veio para somar esse trabalho junto com o Sebrae. E, assim, hoje o Sebrae é 50% da história do galego da queijeira. Eu digo em todo canto que é o Sebrae, né? Porque o Sebrae nos abraçou, né? Isso desde a parte do curral, com o trabalho com o melhoramento genético e até na minha loucomarca eu tenho uma mão do Sebrae, né? Com o concurso, levando a gente para esses eventos, para a queijeira didática da festa do boi. Isso tudo é uma coisa que a gente cresceu junto, né? O tanto, o galego da queijeira cresceu no mundo do queijo, como o Sebrae também teve a sua contribuição e hoje o mais importante, o que deixa mais o galego feliz é poder estar contando essa história e estar também, Anelto, envolvendo outras pessoas, outros queijeiros, que antigamente era só o galego, hoje tem uma cadeia muito mais envolvida e hoje conseguiram abraçar, era o Sebrae batendo em uma teca só e não tinha muito êxito. Hoje tem o Sebrae, tem um projeto do governo cidadão que ajudou a brilhantar isso tudo, com essas 39 queijeiras no Ciridó, né? E tem os produtores que enxergaram isso também. Então isso, quando fortaleceu o Sebrae, a cooperativa, né? Que abraçou esse projeto também, eu faço parte da Capesa. E hoje nós vemos aí diversos queijeiros, diversos queijos premiados no Rio Grande do Norte e isso me sinto muito importante por ter fazido parte desse pequeno tijolo nessa história. Acasso, para a gente ter o desenvolvimento de um setor, principalmente do setor queijeiro, lá atrás você enxergava um desenvolvimento muito grande com relação a esse setor. Então, lá atrás, como foi que o Acá se enxergou hoje? Olha, Deilton, lá no final dos anos 90, nós percebíamos uma dificuldade com relação à qualidade dos produtos nossos. Os produtos perderam qualidade. e eu trabalhava com Rangel, que era o nosso gerente lá em Caicó, e Rangel tinha uma visão de que essa qualidade não podia se perder no tempo. E a gente começou uma ideia chamada selo ciridó de qualidade. Daí, nós criamos um projeto chamado Queijeira Padrão. Trouxemos um mineiro para trabalhar com a gente, Denis Itz. Isso tudo, estamos lá no início dos anos 2000. E nessa linha, Denis, conversando comigo, disse se a gente poderia criar aqui um evento semelhante ao Congresso Nacional de Laticínios, que acontece lá em Juiz de Fora. E aí, nós tivemos a ideia de realizar o primeiro Enel, o primeiro Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados. E realizamos ele, lá em 2003, focado em discutir uma legislação que fosse, uma legislação que enxergasse a atividade do queijo artesanal como ela é, a vida como ela é. A legislação vigente era uma legislação, para você ter uma ideia, você precisava ter uma queijeira com um pé direito, com 4,20 metros de altura. Não era uma queijeira, era uma indústria. Não visualizava que você, para produzir com qualidade, você não precisava ter um castelo. Você precisa ter matéria-prima de qualidade, ou seja, leite de qualidade, leite de vacas saudáveis, ordenhados por um ordenhador que tem noção básica de higiene, transportado num tempo adequado, resfriado, recepcionado, num ambiente limpo, seguro, com boas práticas. E com as pessoas que estão trabalhando lá dentro, com vestimentas adequadas, com a unha cortada, com a mão lavada, e com um fluxo que ele não gere contaminação interna, que o processo comece numa parte da queijeira e termine lá no final, com o produto sendo expedido, saindo para comercialização, para refrigeração, para comercialização. Então, esse despertar foi lá em 2003. Eu discutia com, agora há pouco, conversava com o Galego, mostrando que quando nós trouxemos essa discussão para a luz, as pessoas achavam que nós éramos loucos. O Sebrae, quando trouxe essa discussão, as pessoas diziam que nós éramos loucos. E, graças a Deus, nós temos um movimento hoje, que é um movimento nacional. O Rio Grande do Norte aprovou, em 2017, a Lei Nivar do Melo, que é a lei da produção e comercialização dos queijos e derivados artesanais, como a manteiga do sertão, por exemplo, queijo de coalho, queijo de manteiga. E temos hoje, como disse o Galego, uma série de parceiros envolvidos. O governo do Estado entrou com vontade, outras instituições entraram conosco, estão juntos, estão somando. Você tem o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária, que é o IDARN, sensível hoje a essa causa do queijo artesanal. Então, isso é uma soma, um ambiente que, eu não tenho dúvida, que vai fazer com que a nossa realidade, daqui a 10 anos, seja uma realidade completamente diferente, para melhor. Chegando a esse resultado, né, Galego, dos seus produtos, sendo aceito aí, em todo canto que vai, né? É, Deito, a gente, graças a Deus, hoje a gente tem uma boa seteção no mercado, com o nosso produto, né? A gente bateu nessa técnica de fazer um, de voltar, de resgatar a origem do queijo de manteiga, né? O tradicional queijo de manteiga, sem aditivo, e com isso, a gente começou em 2017, nessa batalha, junto com o Sebrae, junto com a amiga Adriana Lucena, que ela me deu muitas dicas importantes, e a gente começou a resgatar essa tradição que estava se acabando, estava morrendo, você raramente ia encontrar mais um queijo puro, um queijo sem bicarbonato, um queijo sem curante, um queijo 100% natural. Hoje já temos aí, uma sementinha que tem vários queijeiros já, com essa ideia, de fazer um produto diferente, com textura e sabor diferente. Galego, para a gente encerrar, aqui, tudo que é bom dura pouco, né? Mas nós temos, esse é só o início, nós vamos receber vocês mais vezes aqui, para mim é um prazer receber o setor de queijeiros, da bovinocultura do Sebrae aqui, o Acasco, que faz parte da Acasco, que é um parceiro do Agro Sertão, Galego, está feliz, está realizado, e aproveite e agradeço o pessoal aí, que está em casa, lhe acompanhando. Feliz sempre, né, Adéu, estou sempre, hoje, nós já temos uma aceitação do nosso produto, no mercado, isso é um trabalho que, não foi de ontem, nem de hoje, vários, tem um longo tempo aí, nessa batalha, persistindo, insistindo e persistindo, não pode desistir, que você um dia chegar lá. É só agradecer a Deus, hoje, eu me sinto um queijeiro realizado, né, muito, muito realizado, pelo feito que a gente tem feito aí, e pelo ter conseguido cativar outros queijeiros, no mundo do queijo, ter conseguido trazer outros queijeiros, para ter essa visão que o Galego teve, né, é só agradecer a Deus, agradecer o Agro Sertão, pela oportunidade, mais uma vez, é isso aí. Ok, muito obrigado, viu Acácio, pela sua presença aqui. Adeilton, eu fico muito feliz, gratificado, por essa oportunidade, eu estava comentando aqui, eu disse, olha, vamos ter 20 minutos para conversar, 20 minutos na televisão, é uma eternidade, mas passou muito rápido, eu espero que, você que, nos dá a honra, da sua audiência, tenha gostado, desse nosso bate-papo, e eu quero, se Deus quiser, eu tenho a oportunidade, muitas outras oportunidades, de voltar aqui, parabenizar a CIDES TV, pela qualidade, dos seus equipamentos, dos estúdios, e parabenizar você, Adeilton, pelo zelo, pela qualidade, pela beleza, do seu estúdio, essa sua equipe maravilhosa, que eu já conheço, né, e, mais um desafio, para você, que é um grande empreendedor, eu, eu, eu sou um apaixonado, pelo campo, e, eu vibro, com as iniciativas, do Agro Sertão, porque, o Agro Sertão, é, dá luz, para isso, que a gente acredita, para isso, que a gente gosta, e, para mim, é motivo de muita alegria, então, vida longa, mais uma vez, vida longa ao Agro Sertão, muito sucesso, para esse projeto fantástico, e, eu espero que, os siridoenses, meus conterrâneos, que nos assistiram, que tenham gostado, que prestigiem, né, esse, maravilhoso projeto, que é o Agro Sertão, aqui, na CIDES TV. Ok, muito obrigado, Cássio, muito obrigado, Galega, e aqui, nós encerramos o nosso programa, agradecendo a esses dois, que estiveram aqui, e, no próximo sábado, nós estaremos aqui, ao vivo, às 10 horas da manhã, com um programa, que é 100% rural, forte abraço, fica com Deus. Programa Agro Sertão, oferecimento, SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro, Secretaria de Agricultura, da Pecuária, e da Pesca, do Rio Grande do Norte, Rede Mais Venâncio, vai dar bom, vai dar bom vizinho. Apoio, Queijeira Galego da Serra, Isailton Azevedo, consultorias agropecuárias, Queijeira Dona Branca, artesanais, Laticínio Capril Buchada, Queijeira JC Caicó, e Lula Pneus. Apoio, Queijeira Dona Branca, Legenda Adriana Zanotto